O governador do estado em exercício, Edivaldo Magalhães, inaugurou nesta sexta-feira a escola Pedro Martinello, localizada no bairro Montanhês, aqui em Rio Branco. A unidade de ensino tem capacidade para atender mais de 2 mil alunos. Bairro Montanhês ganha escola padrão com 12 salas de aula, laboratórios de informática, biblioteca e quadra poliesportiva. A escola, que leva o nome do historiador Pedro Martinello, tem capacidade para mais de 2 mil alunos. Familiares de Pedro Martinello prestigiaram a inauguração. O Otávio, sete anos que ele faleceu, ninguém lembrava dele, e foi uma surpresa, a gente ficou honrado, e isso também para o futuro. Então a gente está assim, vamos dizer até, estasiado de emoção por esse nome. Também se fizeram presentes os deputados Maria Antônia, Moisés Diniz e o deputado federal Fernando Melo. Hoje nós temos a presença de escolas de ensino médio nas aldeias mais distantes do nosso estado, na área rural, inclusive isolada. E principalmente nos bairros periféricos, seja da nossa capital, quanto também dos municípios referência do interior do estado. Nós estamos incluindo, por isso que nós estamos dando um salto de 15 mil para 38 mil no número de matrículas de alunos do ensino médio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto